Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglore. Recentemente tivemos alguns lançamentos de skins aqui no Venglore. Porém, alguns desses lançamentos deixaram algumas dúvidas e todo mundo ficou confuso. Algumas dessas novas skins foram intituladas, como os nível 2 ou 3. Porém, não foram lançados aí os níveis anteriores dessas skins. Muita gente ficou em dúvida se essas skins eram o mesmo desses níveis 3, sem ter lançado os níveis anteriores antes, ou se eram skins limitadas. Eu confesso que na maioria delas achei que seriam skins limitadas, como a da Lyra, Lance e Celeste. Mas a resposta é não, não são skins limitadas. Agora vou explicar tudo aqui para vocês, beleza? Recentemente o Venglore fez um tópico em seu site falando um pouco sobre esse assunto. E entrei em contato com o GM aqui do Brasil, o Magon, para tirar dúvidas em relação a esse assunto. Ele tirou todas as dúvidas e eu vou agora esclarecer tudo para vocês. Então vamos lá, vejam o que foi dito no site. Nós não queremos ser uma pedra no caminho da criatividade da nossa fabulosa equipe de arte. Então por isso, nós algumas vezes iremos lançar skins fora de ordem. Dessa maneira, se a equipe tiver uma ideia de skin, eles poderão criá-la imediatamente, sem a preocupação de ter que criar os níveis anteriores antes. O GM Magon mencionou que a skin da Lyra nível 3 é realmente uma skin nível 3 dela. Ela foi lançada antes mesmo do lançamento do nível 1 e nível 2. E a do Lance é realmente o nível 2, exatamente por esse motivo citado anteriormente. Bom, nessa parte podemos entender. É racional que o Venglore não quer pressionar sua equipe de criatividade em artes visuais para que eles não possam, digamos que, interferir na criação dos conteúdos. Deixar eles criarem à vontade, porque é assim que um artista trabalha na verdade. Ele não pode trabalhar sob pressão, porque senão não vai ter conteúdos bacanas. Então eu concordo muito com o que o Venglore está fazendo. Porém, os lançamentos imediatos das skins nível 2 e 3, antes dos seus níveis anteriores, para os jogadores não é algo tão interessante assim. Pensa comigo, se lançar o nível 3 de uma skin, você irá adquiri-la. Dois meses depois de lançar o nível 2 ou nível 1, provavelmente você não vai ter interesse naquela skin, porque você não vai usá-la. Você vai querer usar apenas o nível 3, que é o nível que vai ter efeitos visuais, e provavelmente será mais bonito entre elas. Concorda comigo? Então, na minha opinião, o que o Venglore poderia fazer era o seguinte. Eles poderiam guardar as skins já criadas pelos artistas, tipo nível 2 e nível 3, e deixar guardado, até eles criarem os níveis anteriores. Sem pressão para a ordem de criação. Digamos que se eles criassem o nível 3 para o Ozo, eles guardariam e esperariam a equipe ter criatividade para criar uma nova skin, a skin 1, 2 dele, por exemplo. E o que eles poderiam fazer também é deixar em ordem esse lançamento e dar uma pausa entre eles. Lançou o nível 1? Passa dois meses, aí lança o nível 2. Tem que deixar o pessoal se acostumar com aquele nível ali, porque eu acho que não tem graça. Lançou um herói, digamos, como o Lance. Acabou de lançar o Lance, acabou de lançar o Samuel, a Lyra, e já tem skin deles. Não deu tempo do jogador se acostumar com a arte padrão do herói, e já tem skin nova. Enquanto heróis aí como o Ozo, o Petal, o Taka, não tem skin 3. O Ozo não tem nesse que é skin. Quando iniciei no Venglore, a ansiedade dos jogadores pelo lançamento dos próximos níveis de skins era gigantesco. A comunidade parava quando tinha um novo lançamento. Outra coisa que poderia ser mudado é a forma aleatória de lançar skins. Temos heróis que estão esperando o nível 3 há mais de um ano, e tem heróis também que não tem nem sequer uma skin. O exemplo desses heróis que estão esperando o nível 3 é a própria Petal e o Taka. Cara, eu estou super ansioso para ver essa skin do Taka. Estou perdendo a esperança de ver ela. Eu gosto muito desse herói, e eu quero muito ver como é que vai ficar essa skin 3 dele. O do Petal também eu estou muito curioso para saber como vai ser. Tenho várias expectativas aqui de como vai ser essas skins. E claro, o Ozo é um herói que é muito pedido por todos, pelo Cacaxito e por vários outros jogadores. E eu quero muito ver as skins desses heróis aí. Então, o legal seria que eles organizassem por ordem de lançamento. Heróis que acabaram de ser lançados não poderiam ter suas skins reveladas tão rápido. Tem que deixar os heróis, os jogadores se acostumar com a arte padrão, para depois ter uma skin para mudar um pouco o visual. Acabou de lançar o Samuel e já vai lançar uma skin dele agora. Então, pessoal, não dá nem tempo de se acostumar com a arte principal do herói e já vai pular para uma skin. Isso eu não acho bacana e não é uma estratégia boa, na minha opinião, claro. Bom, agora sobre a skin do Adagio, que será lançada na próxima temporada agora. E sobre a skin da Celeste também, que foi lançada recentemente. A da Celeste é de nível 3, a do Adagio é nível 2. Aí você pergunta, pô, mas já tem nível 2 do Adagio e nível 3 da Celeste. Como isso? Estou sem entender nada agora. Bom, tem alguma explicação? A resposta é sim, tem uma explicação. E nosso GM passou essa informação para mim e vou passar para vocês agora, espero que vocês entendam. De acordo com o GM Magon, não vamos limitar os heróis a apenas 3 níveis de skins. Por conta disso, teremos futuros lançamentos de skins de um mundo alternativo. Então, podemos esperar agora novas skins do Adagio, nível 1 e nível 3. A da Celeste, nível 1 e nível 2, Lunar. E entre outros lançamentos aí, heróis que já tem os seus 3 níveis de skins poderão ganhar mais 3 níveis. Exemplo, o Ringo, o Vox. E minha opinião sobre isso é o seguinte. Show de bola, achei muito bacana. Ter mais conteúdo, mais artes de cada um dos heróis. Heróis que eu gosto muito, mas já está muito enjoado. Heróis antigos como a Ketene, um herói que já tem as 3 skins há muito tempo. A Jolie também, a Jolie não tem limitada. Tem apenas aquelas 3 skins. E eu já me acostumei muito com elas e hoje em dia não tanto faz para mim jogar com a 1, a 2, a 3. E eu quero muito novas skins para esses heróis. Porém, ficou um pouco confuso. Foi por conta disso que eu decidi preparar esse vídeo para vocês, para tirar essas dúvidas. Então, já que temos a skin nível 1, 2 e 3 do Adagio, vai ser lançado nível 2. Porém, será um tema diferente. Digamos que um universo paralelo diferente, entendeu? Vai ser um universo paralelo aí. E não vai ser a mesma história. Será uma história diferente. Espero que vocês tenham entendido aí como funciona esse sistema de skins. Eu fiz esse vídeo especialmente para tirar todas essas dúvidas. Então é isso, pessoal. Assim que surgirem novas notícias, irei informar vocês o mais breve possível. Por favor, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo e assinar o canal para não perder futuras novidades. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!